Então gente, finalizou, eu deixei o cabo preso no arame, encostado no chão mesmo, a vasilha, só para que elas não venham empurrar, porque elas andam destabanadas, derrubam tudo, tiram tudo do lugar, então que pelo menos fique essa vasilha de água limpa, para a gente trocar diariamente, sem que elas virem, já pisaram, já tentaram virar, mas com o aramezinho fica mais difícil. Então é isso, tomara que vocês tenham gostado, curte aí a nossa vida no sítio, que aqui é o nosso bem viver. Tchau!